Nesta sexta-feira, a Secretaria de Educação iniciou o projeto Energia para Ler. E a Energia para Ler, ela demonstra a preocupação que nós temos com os nossos alunos, com os nossos professores. Nós estaremos homenageando aos nossos profissionais de educação, escritores literários, aos nossos alunos que também participaram e que terão a sua parte também de homenagem. Então a palavra que me resume hoje é gratidão. Do dia 3 a 7 de dezembro, os alunos e professores poderão assistir a shows de dança, teatro e obras literárias no município de Duque de Caxias.